Pessoal, pronunciamento do presidente da Caixa Econômica Federal para você, tá? Dá uma olhadinha. Dado agora à tarde. 5 de maio, começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. Nosso bate-papo é com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que estamos ouvindo e vendo. Hoje foi um dia muito importante. Nós conseguimos avançar de uma maneira decisiva. Tivemos uma melhora sensível e já temos essa há alguns dias. Como nós vamos mostrar aqui nos próximos slides, realizamos vários pagamentos, pagamentos muito importantes. e temos já uma parceria muito grande com mais de 150 prefeituras. Então, nós até temos aqui as fotos, não sei se a gente vai conseguir passar para vocês, mas temos diversas fotos pelo Brasil inteiro para mostrar exatamente a evolução dessa relação, várias prefeituras, quase duas centenas de prefeituras, já ajudando a Caixa Econômica Federal, os cidadãos brasileiros. Então, fico muito feliz. Nós começamos essa discussão há poucos dias atrás e tantas prefeituras responderam de uma maneira tão enfática. Parabéns, eu fico muito satisfeito com isso. Esse primeiro slide mostra a evolução do saque, que é basicamente o saque do Caixa Tem, da poupança social, daqueles que não têm conta em banco. E vocês podem ver como é que houve uma melhora significativa entre segunda e terça-feira da semana passada e hoje. Esses são dados até duas horas da tarde, então aumentou mais de dez vezes o volume de atendimento. E isso é muito importante. Então, quando nós tivemos na semana passada, em especial na terça-feira, aquele volume maior foi exatamente porque não tínhamos o pagamento na demanda que existia nas agências. O que acabou acontecendo, como segunda-feira foi o pagamento das pessoas que nasceram. Na verdade, não o pagamento. O depósito já tinha acontecido dez dias antes, mas foi quando as pessoas puderam realizar, de fato... Não, 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 não. Pode parar, gente. Pode parar. Eu não aguentei continuar vendo, não. Se você quiser continuar ouvindo, ele não responde nada, tá? Só das justificativas, etc, etc e tal. Um absurdo. Até amanhã. Tchau, boa noite. Saque nos ATMs, nas agências, nos lotéricos. Mas, efetivamente, nós tivemos algumas questões de tecnologia que fizeram com que nós tivéssemos, nestes dois primeiros dias, uma lentidão maior. Vocês podem ver que, a partir da quarta, em especial da quinta-feira, acabou se normalizando. Sexta-feira e domingo, feriado, que nós não abrimos as agências e nem no domingo, tivemos quase 200 mil saques via o Caixa Tem, e no sábado quase 500 até essa hora. Tanto ontem quanto hoje, nós fizemos um pagamento muito vultuoso. Por favor, pode passar um slide. E esse aqui é o volume esperado do fechamento de terça-feira. São os volumes efetivos até meia-noite de cada dia. Então, de fato, também um aumento de 10 vezes em relação à segunda-feira da semana passada, cinco vezes em relação à terça-feira. Então, tivemos um aumento significativo. Na quinta-feira da semana passada, que foi quando a gente começou a normalizar, foram quase um milhão de pessoas apenas recebendo pelo aplicativo do Caixa Tem. Na sexta-feira, o feriado, e no domingo, ao redor de 400 mil pessoas. No sábado, quase 600 mil. No dia, normalmente, não tem tanto movimento. Ontem, tinha sido recorde, um milhão e cem mil pessoas. Mais de um milhão e cem mil pessoas receberam via esse aplicativo. E hoje, a nossa estimativa é de mais de 1,3 milhão de pessoas. Às três horas, a gente já está muito próximo de um milhão de pessoas. Pode passar um slide, por favor. E este slide aqui, o terceiro, ele é muito importante. Porque muitas pessoas nos perguntaram, Pedro, quantas pessoas, de fato, receberam ou fizeram alguma movimentação nessas contas de poupança digital? Foram criadas 18 milhões e meia de contas digitais. E nós temos, tínhamos até duas horas da tarde de hoje, 16 milhões e meia de movimentações. Movimentações entre contas da Caixa. Ou seja, o que significa esses 7,3 milhões de pessoas que realizaram movimentações entre contas da Caixa? Uma movimentação, um doc, entre a conta de poupança digital e alguma outra conta de alguém conhecido, um ente familiar. E, normalmente, isso acabou gerando até um saque em algum momento ou simplesmente uma transferência. Mais de 3 milhões, 3,2 milhões de docs ou TEDs para outros bancos, por exemplo. Débito de cartão Elo. Nós temos quase 40 mil cartões virtuais. O que significa isso? Esse cartão de débito. Você pode realizar uma série de compras e várias lojas já estão aceitando. Pagamento de concessionárias. O que significa isso? São aquelas contas. 400 mil pessoas realizaram pagamentos de contas. E 333, também não deixa de ser, de boletos. Se você juntar os dois, dá quase 750 mil. E o total de saques chegou a 5,2 milhões de pessoas. Ou seja, 5,2 milhões de pessoas sacaram de segunda-feira até hoje, às 2 horas da tarde, seja nos terminais de autoatendimento, seja nas lotéricas, seja mesmo dentro do banco. Então, nós temos hoje, a informação que muitas pessoas pediam, 16 milhões e meio, 2,18 milhões e meio. Então, tem 2 milhões de pessoas que, por um motivo ou por outro, ainda não sacaram, deixaram a conta. Ou, ao longo do tempo, é natural, dado a normalização, que amanhã, na quinta-feira e na sexta, ainda utilize. Mas a nossa expectativa é que já passamos do maior volume hoje, e exatamente porque hoje foi o pagamento de novembro e dezembro. Então, hoje foi um dia muito importante. É relevante falar, e eu quero reforçar, esse slide é muito importante para mostrar o seguinte. Nós, basicamente, hoje conseguimos normalizar, estamos próximos de normalizar, todo o pagamento de todas as pessoas com conta digital, ou seja, aquelas pessoas que não tinham conta em banco antes e que receberam pela Caixa Econômica Federal, pela primeira vez, tendo uma conta bancária. Reforço, são pessoas que têm pouca relação, conhecem pouco de como se faz um resgate. Então, na verdade, um saque é uma demanda muito grande de conversa, de explicação. Então, efetivamente, nós temos, sim, uma necessidade de contato, em especial, para aqueles 5,2 milhões de brasileiros que fazem o saque. Quem faz os 7,3 milhões que fizeram transferência, ou os que fizeram DOC, ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros, fizeram transferências entre contas da Caixa, ou DOCs e TEDs para outros bancos. Estes têm menor necessidade. Onde, certamente, nós temos uma grande necessidade de atenção, são das pessoas que fizeram o saque. Isso é muito importante. Outra mensagem muito relevante. Nós acabamos de soltar um comunicado à imprensa, uma hora atrás. Não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. Nós já mostramos aqui... Passa, por favor, volta um slide, por favor. No slide anterior, nós já mostramos claramente, olha a diferença entre segunda-feira e hoje. Nós pagamos 10 vezes mais pessoas. Então, por que que houve aquela aglomeração, ou a demanda maior de pessoas? Porque na segunda e na terça-feira, segunda as pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, que nasceram em janeiro ou fevereiro, e terça, março ou abril, uma parcela menor acabou conseguindo realizar o seu saque. Como consequência, acabou gerando várias pessoas que já tinham nascido em janeiro, fevereiro, março ou abril, acabaram indo, por exemplo, no sábado. Eu lembro bem, porque eu estive em três grandes agências de Goiás, e eu vi muito pessoas que tinham...